E esse era o último filtro que tínhamos que substituir. Muito obrigado, pessoal. Fico feliz em ajudar. Eu mais feliz ainda. Cody, e aí, como foi lá na peneira do futebol? Não entrei na equipe. Espera um pouco aí. Como é que é? Não consegui entrar na equipe. Puxa, nossa, isso é muito ruim. Não, não, não é muito ruim. Ele só estragou a nossa tradição familiar. Olha pra esses troféus. Eu, papai e o próprio Graham. Tivemos que construir uma prateleira pra Danny. Todo Burns é um astro do futebol. Futebol é aquilo onde eles ficam correndo pra frente, pra trás, um pedaço de grama? Eu acho que é exatamente isso. Cody, não fica triste assim, cara. Você sabe que é bom em várias outras coisas. Mas nada que conte. Quando tá certo, tá certo. Au! O que foi? Disse que tava certo. Quero toda a equipe no parque do Griffin Rock agora. Por quê, pai? Precisa de mais fichas? Não. Mais de um localizador de touro mecânico. Eu tenho a impressão que ele nos viu, senhor. Coloque mais fichas para continuar o passeio. Coloque mais fichas para continuar o passeio. Chefe, minhas táticas parecem ineficazes. Os seres humanos não aconselham a agarrar o touro pelos chifres? Infelizmente, eles não dizem o que tem que fazer depois. E agora? Transformers Rescue Bots Rescue Bots rumo ao resgate! Dan, tente conseguir um visual do touro mecânico. Temos que cercá-lo antes que ele vá longe demais. Claro, pai. Só uma perguntinha. De onde é que veio essa coisa? Era uma atração para a festa de carnaval do continente. E isso divertia as pessoas? Foi programado para fazer ficar mais difícil se manter nas costas do touro. E o nosso trabalho também. Um protótipo com defeito e não testado aqui? Quais são as chances? Com base nas estatísticas locais, eu calculo em 99,9%. Ah, tá. Já andei milhares de touros mecânicos. Esse não pode ser tão ruim. Afaste-se, parceiro, e eu vou laçar esse bichinho. Coloque mais fichas para continuar o passeio. Estou vendo o touro, pai. Correndo em direção à rua Willow. Desviou para a Trapelo Road? Obrigado, Fico. Estamos a caminho. Esse touro é programado com inteligência artificial. Talvez possamos conversar com ele. Tem razão. Vou tentar. Alto! Esta área não está classificada para o gato. Ou ações mecânicas. Ah, vejo que partilhamos o respeito pela codificação civil. Não se preocupe. O músculo está aqui. Headway, aguenta a pib. Eu tenho escolha. Nunca gostei de valer dois. Tente matê-lo assim. Calma aqui, minha cicha. Parece que você colocou o touro para dormir. Ótimo trabalho, amigão. Sem problemas. Afinal, você sabe que eu sou jeitoso. Jeitoso. Essa foi boa. Você lembra quando os robôs não entendiam o humor da terra? Saudade daqueles dias. Cody, diga ao doutor que temos algo para ele. Te encontro no laboratório. Os robôs estão trazendo um... Não espere, não me diga. É uma torradeira que está rompendo o espaço-tempo contínuo. Um touro mecânico gigante. Esse era o meu próximo palpite. Mas eu receio que ele é muito grande e potencialmente muito perigoso para o BLF. Pertence à ilha dos aparelhos desajustados. Espera um pouco. A ilha? Você quer dizer que ela existe? Sempre achei que isso era história para criança. Ai, gente. Eu acho que acabei de revelar um grande segredo. Esperem aqui enquanto eu vou buscar o meu apagador de memórias. Está tudo bem, doutor. Toda a equipe tem autorização máxima de segurança. Mas o que há de tão secreto sobre esta ilha, afinal? Ela é um centro de armazenagem dos experimentos mais perigosos de Griffin Rock. É no meio do oceano. Impossível de encontrá-la. Como vamos enviar isso para lá? Fácil. Sigam-me. Espera. Vamos carregar essa coisa o caminho todo? Só falta ter escadas. Tadá! Olha, Doc, não tem nada aqui. Exato. É o que parece. Mas com o salto para a esquerda... Estou esperando o quê? Vamos logo. Escuta, doutor. Sua aparência é muito desconcertante. Está legal. E isso é meio assustador. Tem um prédio inteiro aqui em volta, atrás deste holograma. Basta fechar os olhos e... Seguir minha voz! Senhoras e senhores, lhes apresento... A caixa de raio. Ela tem um nome mais científico, mas o que eu escolhi é mais fácil de guardar. Teletransporte através desta câmara é a única maneira de ir para a Ilha dos Desajustados. Baseado no entrelaçamento biodigital de entrega sem clonagem. Doutor, como o senhor construiu isso? Eu não... Bom, na verdade, eu não fiz isso e nem sei bem como ela funciona. Ainda bem que os meus antecessores me deixaram este manual de instruções. Ah, claro. Totalmente seguro. Já chega! Se a tecnologia do touro falhou, vamos destruí-la. Ah, mas a falha em uma categoria pode ser um sucesso em outra. Por exemplo, ninguém pensou que o mofo em uma laranja seria útil, até que um cientista descobriu que era medicinal. Além de ser uma boa maneira de saber quando é hora de limpar a geladeira. Assim como esta máquina é um péssimo aparador de pelos de nariz, mas para as plantas ela é perfeita, e é por isso que devemos mandar tudo isso para a ilha. Se mais tarde descobrimos que se livrar da tecnologia foi um erro, podemos chamá-la de volta. O que é tão provável quanto o time de futebol mudar de ideia sobre o Cody. Oh, você não entrou na equipe? Por que não me disse, filho? Porque ele se sentiu humilhado. Vamos lá, pessoal, sejam mais sensíveis. Au! Quer parar de me cutucar? Cody, você não tem que se envergonhar. O futebol não é o único esporte lá fora. Mas é o único esporte que importa. Aquele sistema óptico deveria brilhar. Hum, parece que o sistema do touro está começando a reiniciar. Eu pego ele. Estou achando que esse cara não gosta de mim. Não é você, é sua cor. Touros odeiam vermelho. Isso não passa de um mito, Danny. É melhor dizer isso para o touro. Ou para quem o programou. Entendi por que não deixam essas coisas em lojas de porcelana. Rápido, levem o touro para a máquina antes que ele danifique qualquer equipamento. Ei, touro! Touro, aqui! Ei, se solta! Doutor, desligue a caixa de raio. Coloque mais fichas para continuar o passeio. Ah, cara, minha jaqueta. Ah, cara, meu comunicador. Volta aqui! Mestre de sucata online. Uau, uma versão inicial do Mestre de sucata. Mas por que o compactador de lixo veio para cá? Lixo marcado para a destruição. Porque ele não sabe a diferença entre o lixo e eu. Lixo marcado para a destruição. Ah! Ah! Doutor, reverta essa coisa. Traga o Cody de volta. Não posso. O Cody não tem um rastreador de recuperação. Apenas o touro tem. Então traga o touro de volta. Isso não vai ajudar a menos que o Cody esteja preso a ele. Para o bem do Cody, eu espero que não. Esse touro é muito perigoso. Nossa melhor chance é enviar alguém com um código para encontrar o Cody. E esse alguém sou eu. Não sei, Hitwave. Na TV, o cara que veste a sua cor nunca volta das missões. É que o touro não parece apaixonado por seu exterior vermelho. Não estou indo para uma dourada. Vou resgatar o Cody. É. A gente vai. Hitwave, transformar. Eu acho que não. O Cody vai ficar mais feliz em me ver do que você. O quê? Só por causa do futebol? Eu estava brincando. Estamos perdendo tempo discutindo. Hitwave, você está pronto? Vou trazer você e o Cody de volta exatamente em um minuto a partir de agora. Sentiremos saudades. Cai fora, sua tecnologia é rejeitada. Cody, Cody está ouvindo. Cody, onde você está? Cody, Cody! Cody! Doc, era para você trazer o robô de volta. Isso é um mestre de sucata. Um protótipo banido por nós porque ele era muito perigoso. Lixo marcado para a destruição. Para os humanos. Quero ver o que ele sente por mim. Lixo marcado para a destruição. Meu corteiro, que pare e desista de todas as atividades de demolição. Lixo marcado para a destruição. Agora está desprezando uma autoridade. Vamos lá, sua lata de lixo exaltada. Escolha alguém do seu tamanho. Agora, pensando melhor, sou muito menor do que você. Lixo marcado para a destruição. Não acredito. Essa era a minha única gravata. Tudo bem, todos para fora. Mas, pai, e o Cody? Não podemos ajudar se virarmos sucata. Precisamos regrupar. Legal. Tranquei aquele pedaço de lixo lá dentro. Não tem como ele vir atrás da gente. É, talvez não. Mas agora essa ameaça está presa lá dentro, com algumas máquinas muito sensíveis. E não tem como trazer o Hitwave e o Cody de volta. Não esquenta, não. Eu tenho um plano. Porque eu não estou tranquila. Ótimo. Acho que despistei aquela coisa. Sério, eles não podiam desligar essas coisas antes de enviá-las para a Ilha Secreta? Tipo tirar as pilhas ou alguma coisa assim não é tão complicado. Cody, onde está você? O doutor vai nos teletransportar. O doutor vai nos teletransportar. Ah, não, meu rastreador. Ei! Ei! Eu já disse que... Ai! Que eu não gosto dos esportes dos humanos. Ainda com fome? E por acaso com sede? Ah! Isso podia ter um monte de água. E aí? O que você acha? Não me agrada. Aquela coisa derrubou o Hitwave. E você ainda quer voltar lá? Eu sou o único que não tem o marcado para a destruição. Vou conseguir escapar sem ele perceber. Podemos ajudar dando cobertura. Garantindo que o Kate chegue na caixa de raio em segurança. Alguma ideia é melhor, Doc. Nada que não leve semanas e fusão nuclear. Tá bom, robôs. Mexam-se. Lixo marcado para a destruição. Gente, essa é a parte que eu realmente não estava afim de encarar. É só manter o mestre da sucata longe da caixa de raio. Encontre a parte 2 do plano. Gente, pense rápido. Enche o marcado para a destruição. Escuta, atualização verbal do software. Eu não sou uma árvore. Tá bom, eu tentei. Ótimo, tá todo mundo aqui. Uau, até que isso foi útil. Acho que tá programado para gostar do azul tanto quanto odeio o vermelho. Legal. Me tragam de volta em 10 minutos. Cody! Hit wave! Segurança! 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 Ei, quero embalar com isso. Me deixem em paz. Segurança! 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 Cody, Hit wave, respondam! Cade, é você mesmo? O Hit wave tá aqui também? Eu estou aqui. Ótimo. Mas onde é aqui? Segurança! Tô me afastando de um penhasco com muitas águas. Estou em um tipo de rabina seca. Isso não me ajuda muito. Por que o Donkey não me deu um mapa? Hit wave, tô vendo você. Cody, pra trás. Estou quase vazio e essas coisas são perigosas. Que coisa é essa? Vai entender depois. Me desculpa pela nova pintura, mas o touro é gentil com azul. E bruto com vermelho, mas ajuda a tirar as marcas do touro. Ele vem com a gente, não é? Uma ajudinha vai bem! Segurança! 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 Nossa, o Chase ia adorar esses caras. Não se preocupe, Kate. O touro vai te salvar. Tá falando do touro que começou essa bagunça? Não parece interessado em droids amarelos. Eles não têm que ficar amarelo. Ops! Acho que é por isso que essa coisa veio pra ilha. Hit wave, dê um curto nessas latas velhas. Eu não posso. Ainda estou sintetizando água. Acho que eu posso ajudar. Não acredito. Boa jogada, Cody. Três strikes estão fora. Cara, o futebol definitivamente não é seu esporte. Mas acho que sei qual é o seu. Mas e a nossa tradição familiar? Ah, começamos uma nova. Assim eu não tenho que me preocupar com você quebrando os meus recordes no futebol. Odeio interromper o tempo com a família, mas ainda temos que voltar pra Griffin Rock. Sem problema nenhum. Já faz quase dez minutos. Enquanto nós três estivermos ligados, o Chase vai nos trazer de volta a qualquer hora. Claro, vamos ter um mestre da sucata esperando por nós. Hã? É onde meu rastreador foi. Precisamos de reforços. Ainda não se passaram dez minutos. Ladies, chame o chefe. Estou aqui, parceiro. Ouvimos todo esse barulho por aqui. Viemos oferecer ajuda. Há uma razão para os Rescue Bots virem em grupo de quatro. Aí, comedor de lixo, que tal uma comidinha estragada? Cadê o Code? E o Heat Wave? Por que trouxe esse touro de volta? Deixa a caixa aberta, Doc. Cage, é hora da pintura. Se afastem do Mestre da Sucata. Isso, o Mestre da Sucata virou Sucata. Bom trabalho, equipe. É mesmo. Agora só falta enviar o touro e o canhão de pintura de volta para a ilha. Temos mesmo? Qual é, Code? Você não quer que eles fiquem aqui. Mas se eles nos salvaram, não importa se eles não são bons no que foram programados para fazer. É, igualzinho o Code e o futebol. Calma aí. Tudo que eu estou dizendo é que só porque você é um desastre no esporte, não quer dizer que seja ruim em todos. Lembram de mim na ginástica? Ei, eu não gosto de colants, tá bom? É a mesma coisa com essa tecnologia. Agora que sabemos que não são bons, merecem outra chance. Tudo bem. Vamos dar uma chance. Obrigado, Kate. Ei, pode me agradecer pegando a sua luva e me encontrando no campo para fazer um treininho. Queremos você pronto para o teste. Certo? Certo.